oi e fala do canal se você não é inscrito já escreve aí beleza aí estou aqui com mais um vídeo ó gente mais um vídeo de ligue é gente ligue no canal e mais um vídeo top para vocês aí de liga do ginásio um jogo de academia que vocês forma muito que vocês precisam fazer isso antes da grande big update desse estado esse sábado vai vir uma mega big update e no próximo sábado dia 27 vai vir um update daça que tipo um update nada a ver um update incrível sensacional que vai simplesmente te ajudar porque vai vir um evento surpreendentemente muito forte eu tô aqui gente olha no status aqui vamos ver mas está não vou mostrar aqui na qual academia estou vamos chamar de ginásio mas antes eu vou falar para vocês que hoje vai ter código vou te dar várias dicas para formar sem que me peça claro logicamente é vídeo sem que me peça porque eu não tenho nenhum robux não tenho nada e hoje eu vou estar ensinando para vocês fazer isso antes da mig big update claro agora às vezes eu deixo meu pc ligado e às vezes não vamos lá ó tem a primeira a a bit gin tem um degra de gin tem até é é é é 3 gin tem a gold gin e tem a cyber gin essa aqui é ó gente eu tô eu tô levando de que jeito é então ó eu peço para vocês simplesmente deixar o like compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho para muitos vídeos aí de ligue se vocês querem de outros jogos comenta aí também no jogo beleza tem vários códigos ativos é bom vocês usar antes da atualização beleza porque assim que acontece atualização vem com novos códigos novos códigos acontece que inspiram os códigos anteriores beleza então primeira dica do pra vocês farm estamina estamina agora está minha né mas forma muita mais muito aqui vamos clicar aqui de costume estado estava no estado aqui vou mostrar para vocês daqui a pouquinho depois da competição porque eu tô fazendo a competição porque praticamente eu preciso ganhar ou jogar 50 50 vezes a competição para estar conseguindo essa missão e também fazer as missões eu estou com 89 é eu tô com 11 bilhões gente só 11 bilhões de de força né porque eu estou formando bastante galerinha então vou ter transformar de corpo tô no modo no rock infinito e também estou aí fazendo então a primeira coisa que você fala é energia ela está chamando agora de estamina mas é uma coisa que você precisa estar fazendo lá esteira então você precisa de muito por isso que é bom fazer caminhada por isso que é bom fazer muitas coisas então praticamente é isso vocês precisam de estamina para estar fazendo e ela levando levantando os pesos vocês é fazendo perna é tipo basicamente uma academia academia e isso a primeira dica vocês devem fazer antes da atualização para estar pulando e de ginásio pulando de academia aí e chegar no último logicamente que nas próximas atualizações vai vir um método sem mim pés porque a galera que tá com nem pé gente sempre é mais fácil que me pés é um método que que você sabe é muito apelão mas quem não tem que me peste tipo eu vai estar fazendo o que eu faço usar os primeiro os códigos você usando os códigos e vocês vão ganhar bastantes coisas como assim marcos do mundo bastante coisas tipo os buches os buches isso quer dizer vamos ok os buches quer dizer que te ajuda muito eu tô com quatro buches até um busta desse aqui ó tá vendo aqui é eu usei a milique né ó também truene speed 100 por cento então vamos lá eu vou fazer vamos fazer status status vamos ver o que é que eu preciso aqui vamos lá abs 35 tu precisa de tudo então eu vou chegar aqui choveu que é que é isso abs 70 por cento tem um abs que dá sempre certo eu acho que é aqui vamos ver deixa eu ver tem um local que tem um negócio da sempre centro chester aqui abs pronto sempre certo eu preciso fazer a vez né status abs vamos lá mais do mundo pronto ó esse método que eu uso eu tô com quinhentos e quarenta e quarenta e quarenta tá vendo que tá indo rápido minha estamina tá vendo me estamina sempre 1553 milhões é no caso a energia que eu estou fazendo então isso vai encher a mochila o coisa de cima a energia de cima e de baixar de cima quando quando encher vocês vão entender o porquê aqui tem onde você áudio é onde então quer dizer que simplesmente mudou de inglês foi para português então tá vendo ó subiu energia subir para 153 de novo e agora está gastando de cima então isso quer dizer o que que eu preciso fazer sempre sentado abs depois da bs não legs legs é tudo porto e tudo em inglês gente agora porque eu pulei para o mundo quatro então aqui quatro sem nem pesa ou vou explicar porque gente é muito simples fazer estamina você deixa no autoclick gs autoclick aplicado quem usa o pc para quem usa celular comenta nos comentários para mim tá explicando para vocês qual é o melhor e a melhor melhor método de você está conseguindo fazer conge com autoclick do celular beleza então ó vamos lá eu estou fazendo claro a bs está demorando bastante gente porque eu preciso fazer só as missões de conseguir aqui ó truque quest dia 20 50 a boa de alta tenha é com esta venda com esta aqui ó ó competição tem a use power up então usar os 6 de 11 para aí então se eu usar a power porção ó vamos usar pronto a 7 de 100 eu preciso usar 7 de 100 porção essa porção de músculo mais 200 por cento vamos aqui chester é bíceps ó mais 100% então isso vai ajudar gradativamente em tudo ó então eu tenho que tá fazendo essas missões e conseguindo treino speed é eita matrimon socorro copia líquido nada tá vendo então mais 100% aqui 99 se eu posso clicar alto real para aumentar os quilos né e sempre aumentando fazendo essas missões aí eu vou ficar simplesmente mais forte vou conseguir muitas coisas mas imagina relações galerinha sem mais delongas vamos usar todos os códigos ativos todos pode funcionar perfeitamente aí do g league eu vou explicar gratativamente para que serve esse código para que não serve porque já usei todos e eu já usei aqui praticamente quase todos beleza então é isso partiu vamos usar todos os códigos ativos funcionando perfeitamente para vocês a partir de agora como eu disse sem nenhuma game pass sem nenhum ó vamos em shopping a de adverses é spin pack pack né é esquece aqui pac aqui ó a horas está tá vendo aqui as peças as minhas 349 e o box 649 e o box alto treino tem aqui a o passo o peso de galáxia mais dois pesados que mais pesado o luck tem o giro instantâneo tem slot de equipamento extra tem também o bobeado tem um musculoso tem também os gênios multados tem treinados treinos treinadores inteligentes e tem muito mais bomba hippie mestre de estamina mestre de energia beleza então para quem tem que me peça é muito simples muito fácil e claro e lógico tá vendo aí a escola competição lobby está tão ótima você chega aqui ó lobby 1 de 8 então aqui precisa de completar como ele está para estar fazendo as competições como eu disse tem que fazer tudo praticamente em tudo é chester no caso aqui ó tá vendo que aqui configuração está vendo aqui ó que não está é trava chip do modo câmara idioma português de experiência claro é português só que aqui tá mudou porque eu estou aqui no geling aqui um dois três quatro tá vendo aqui vai por cinco seis sete gente eu tô no quatro né gente então eu já tô porque depois do do segundo é praticamente impossível tá fazendo aí é esses mundo esses modos aqui tá vendo aí ó já tem aqui ó que aqui você compra com robux aqui você compra com dinheiro e vai gratativamente então vamos lá a gente clique em códigos aqui no canto e vamos usar todos os códigos funcionando perfeitamente a partir de agora para vocês o primeiro corte você vão usar é divini muskles divini muskler eu vou clicar ó vou usar o código e vou clicar submeter né no caso para estar verificando se o código está funcionando ou não então coloca aí divini muskler você vai ganhar um divini frutti né aqui você vai ganhar frutti piratas você vai ganhar dois é vamos lá 22 tanner 2 tunic é tonic frutti né então vou ganhar dois tonic frutti então frutti pirata mais dois com mais um um código com liquidade de duas coisas incríveis eu tenho para me estar usando um aqui na música e growth né mais 200 por cento aqui vou usar pirata bug fixe também então eita esqueci de colocar mais esse aquele código tá funcionando assim coloca aí pirata bug fixe você vai ganhar power ups mas é pirata bug fixe vai ganhar power ups tô colocando o código rápido gente já porque é o pd2 você vai ganhar aí angelo poção angelo poção beleza você vai ganhar angelo poção pd2 tudo maiúsculo beleza mais um código mais um código para você já coloquei o pd2 agora vamos colocar 650 calai como eu falei para vocês eu já usei todos os códigos para ver se está funcionando perfeitamente esse código aí gente ele vai te dar é cinco erros pose e cinco erros aulas você está conseguindo conseguindo aquelas poses e aquela aulas incríveis beleza a hora onde e as poses aí exclusivas aí exclusivamente para vocês então 650 calais mais um código esse código que você vai ganhar power ups e também vai ganhar três poses aí 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 é gente são códigos incríveis 150 em visites vão mais um código mais um código aí para vocês vamos já na competição eita competição chovei 26 da tempo então vamos colocar aqui vamos ver eita códigos código código 150 em visites coloca o código 1m members 1m members mais um código top para vocês mais um código topzera incrível isso é sensacionalmente muito bom lembrando que esse código aí ele vai te ajudar necessariamente para isso entrar aqui vamos lá mas do mundo pronto agora é só ir na lobby 123 esse cara vai ganhar incomparável então incomparável já ganhou muita coisa mas claro lógico eu tô focando porque se eu quiser ganhar eu ia para o mundo anterior né é mas eu estou neste mundo aqui só para fazer essas missões essas missões que me agrada beleza já volto com vocês já ganharam mais power ups vamos lá colocar mais um código e tá o m members 2.5 m fervas mais power ups para vocês já tá acabando os códigos são vários código mas nenhuma hora acaba né vamos mais código rapidão 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 vamos ver se eu esse aqui é mais fácil para você está olhando pronto aqui sim pronto ó pronto 2.5 m feia vs mais um código aí para vocês fólon g league rb lx a atualização assim que saiu tá trazendo em primeira mão para vocês então fólon g league rb lx mais um código aí para vocês então colocaram já vamos colocar deflation deflation deflatio sione não deflation mais um código para vocês vamos mais um código mais um código incrível mais um código um código sensacional 150k likes 5 poses e 5 poses e 5 erros de aura beleza mais um código faz um código ativo um código funcionando 100k ative 100k ative né 100k ative mais um código para vocês vamos lá mais um código um código para tem cheio que você vai ganhar nesse código aí então coloca o código 20 m visites 20 m visites mais um código funcionando perfeitamente então é isso gente vai deixando lá compartilha inscrever no canal ative o sininho mais vídeo de é de ligue rb lx e valeu e aí